Inscreva-se no canal Antes de começar, queria avisar que esses vídeos são de alguns anos atrás que não editei E agora estou tentando editar aos poucos Falta alguns vídeos, então logo vai acabar Eu não gosto de deixar coisas inacabadas do passado Parece que isso nos prende, sabe? Então, tô tentando terminar eles São vídeos que gravei sem noção nenhuma Então caso você receba a notificação desses vídeos, que são antigos Não há necessidade de assistir, caso não queira Quando terminar de editar todos eles, estarei voltando ao foco do canal Já estou organizando o canal aos poucos, então logo esses vídeos antigos terminarão Então, segue o vídeo Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos Não custa nada, é de graça É que tá na mochila, mas é que entupiu o cartão Cheio de pães É que eu fiquei assim, ó Quando eu fui ver, o cartão tá cheio E essa aqui, então, ó Mas tem que editar e carregar em outro lugar É, eu tenho que carregar em algum lugar Ou gravar em algum DVD só pra guardar, né? Vai continuar Ah, isso é voodoo, né? É, isso é voodoo, cara É, isso é voodoo, cara Foi a maior influência da coisa que ele fala Mas isso é voodoo, nada Não, ele fala... Não, ele fala... Isso aqui é suco, cara Isso aqui é suco, cara É, mas na casa tem ele lá Aí vai dar uma paixinha Isso aí é certeza Eu sei um lugar que por seis conto você tem uma latinha de Coca-Cola e um lanche quente Não sei por seis conto? É É, não sei, não sei se tá caro Ah, mas lanche quente não é barato É barato também Por isso que dá um lanche e... O que é isso? Lá... É salgado só, né? Você fala primeiro de setembro, Maranhão? Não... É na BR Mani Tem... Pocas... Pode pegar conveniência Tipo... Lá dentro tem uns lanches do... BR Mania? É, aquele do posto de gasolina Você fala aquele que você tava acudindo aquele dia? É, aí tipo... Lá tem umas promoção Que tipo... É uns lanches congelados Que você esquenta no microondas Mas tem uns prontos, né? Ah Dois contos fica naqueles vidrinhos esquentados Ok Aí a mulher falou que tipo... Por seis contos você recebe aquele lanche, né? Tipo... Um cheeseburger E uma coca Ah Aí você paga seis contos Aqui tá na promoção Você acha que como tá na promoção já acabou, eu acho Porque só o lanche já era uns seis contos, né? É, isso que eu ia falar Que um cheese salado tá sem espalda Então, aí tipo... No dia eu perguntei, né? Pode pegar esse lanche, né? Que tá com fome Aí ela falou Ah, tem essa promoção aqui, ó Esse lanche de cheese... Acho que é cheeseburger Acho que é cheese frango, não sei Mas é, o lanche é... Não é pequeno, não É Só não tem muito recheio, assim É só a carne, né? E o... O maionese Mas dá pra tapear, né? Aí eu peguei isso aí Aí vai chegar Ai, caramba Pô, não vai chegar lá Aí no dia seguinte eu parei no hospital Por causa desse lanche? Não sei Porra Você viu o tamanho do... O senhor escolheu a chave lá hoje, pedido Eu acho que eu tô nesse net aí Lá é, velho O John tá bem subindo Vai, velho Você tem que ver esse tamanho, galera Nossa Ouviu Cara, jogou assim só por... Tá porra Eu entro lá e saio Já era Valeu, já valeu Nossa Isso dá pra mergulhar Com a vida Já mesmo É É Mano, eu acho que se eu tivesse cartão de crédito Com dinheiro no banco É Não tinha banheiro, não Não Nossa, eu compro os cartões da hoje, né? Eu não tenho mais nada Mas eu só deixei em casa Eu só peguei um... Sim... Quando eu... Eu transformo Eu só peguei uma nota de 50 contas Que eu tinha entrado só E já era É o Brian Corbett Se dá importância Que negócio Ô, Mano, por que que você não pinta seu cabelo de loiro? Tava desbavando disso Ia ficar da hora, hein? Tinha morado lá? Dá uma mudada Bem branquinho? Bem branquinho Tipo aquele... Aquele... Aquele loiro? Só que branco Não é loiro amarelo Branco, né? Não é loiro amarelo Neve, né? Tipo supla Tá porra Tá porra Desculpa aí, mano Eu sei que o meu... Não, tipo branco assim, tá ligado? Eu sei que o meu... Eu sei Não, não loiro Branquinho, né? Aí você vai ficar cheio de loiro amarelo Tipo supla mesmo É, mano O do supla ainda é meio amarelo, né? É, o do supla é mesmo Tem que ter um branco mesmo e tal Que nem suspiro, né? É, mano Que nem suspiro Tem que ter um branco mesmo Tem que ter um branco mesmo Só quando eu saí do trabalho Não, não Tem que fazer é bom, né? Não, agora... Aqui, né? Pera aí Deixa eu pegar a tinta aqui já Mas uma vez eu fiz isso, não fiz? Ah, você deu uma bestinha aqui de loira Não, uma vez eu... É assim... Fiz assim achando que não ia pegar Com castanho Com castanho Com castanho Com castanho Com castanho É que eu peguei aquela oxigenada Eu passei aqui no comecinho Aí eu pensei assim Ah, vou passar assim, ó Aí depois que secou Eu lavo meu cabelo No dia seguinte já tava vermelho, né? Aí fica crespo, né? O cabelo, né? Ele não fica muito liso, né? Porque acho que ele queima, né? O... Passar alguém você fala assim, ó, Nandão Ó Tum-tum Aí Ó Tum-tum Ó Tum-tum 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 Aí tava na criança Né? O que você está errando? O que você está errando? É o burro do Chivet? É O que você está errando? Vou chamar esse tio no racho O que que tá... O que que tá... O que tá... O carro dele, né? Ela, ó Ringindo? Ringindo, tá... É o carro dele, ó Parece que tá batendo alguma coisa Olha a roda dele, tá torto, ó Não tá? Tá Tá dentro, né? Isso daí que é alinhamento Ou isso aí que é balanceamento? Não, isso aí é cambagem O meu tá assim, o da frente, ó Por que que fica assim o carro? É porque... É porque... Eu só tenho que fazer cambagem É, então, é Eu tinha que ter feito cambagem Mas eu não tinha cem reais no dia É porque que fica assim? Caramba, cambagem cardapovem É porque eu tinha trocado as duas... As quatro rodas Ah Tava careca as quatro Eita porra Aí ele falou, ó Não dá pra alinhar Porque você tem que trocar cambagem primeiro Mas por que que ele fica assim pra dentro? Ah, no caso da traseira Porque a panela empenou É... Mas sempre empena? Oi? Sempre empena, não? Ah, se ele forçar na guia É difícil, mas o cara ficar encostando na guia toda hora Eu sei que é pneu grosso ainda O meu, ela vai fácil Digitou, tá assim É Tipo, dá cacetada no chão assim Tipo, assim, difícil, fácil Na verdade depende tudo do motorista, né? Tipo, uns bagulho assim pra zoar, assim Ah, mas do jeito que ele tá andando aí Não tem cara que sente um pau, não sei o que Eu acho que esse maluco aí é o Hiraga, hein? É ele mesmo Ele não era, mano Vocês estão acabando o cabeçom dele Ele já me deu carona Quem que é o Hiraga? O Hiraga Quem que é o Hiraga? O Hiraga é um cara e fala Não, quem que é? Não, quem que é? Não vai para o Hiraga não, é Hiraga Nossa, caralho Falei sem maldade Corre não, que eu tenho medo Mas eu não tô correndo Só vou andar devagar pra ver se tem outra coisa Aqui, ali na frente, onde você falou? As mina que você mandou tomar no puno daquele dia Ah, japonês ia morar aqui? É, não mora ainda Opa O Marão nem reconhece, mas tá Vindo na placa aí, né? Tava aqui, olha o que vocês viram Não tava? Agora não tá Ali na estrada de Caraguá Tão andando um monte, né? Ali onde nós morávamos ali É Vendendo kaki, esses bagulho aí? Não, andando assim que nem mina de rua na cidade Tipo indo... Caralho A pé? É a pé É a filha do japonês aqui Já viu já? Filha, sobrinha dele O vilinha grima Só tem filha da puta Não tem filha da puta Não tem filha da puta Ela é mesga? Só que ela é mó Tô meio metidinha ainda, né? Eu? Não, pô Mas você viu ela? Eu vi, eu sei que é a câmera que é Foi ela que mandou tomar no cu Mas desde que você chegou assim, ela vai tomar no cu? É, ela passando assim, o Danilo Nossa, que calor, né, mano? Sim, verdade É, ela é... Tá calor mesmo, do jeito que eu quiser Eu falei, vai tomar no seu cu Se não dá pra mim Aí depois... Aí depois... Mas você tá fazendo o elogio? Você tá tirando... Elogiando ou você tá fazendo o calor? Ah, meio que as duas coisas Porque não tava muito calor no dia, né? No sentido de que tava mó frio E aí eu pensei que tava... Caralho É, não, deixa eu ir na próxima esquina aí Que é uma pega Você corta aqui pra uma quimbra, né? Cala a boca A pessoa encarar... Eu falei, ia sair mesmo E aí? Nossa, velho Vai aí, ô, Leandão Tô me ligando muito tempo pra fazer isso aí, né? Ah, eu aproveitei que eu tava sossegado, mano Eu fui na cama, isso aí Ah, ai, ó A polícia Não, dá nada não, dá nada não Os caras tá pegando a rica aí na gerdão Mas eles... Ele tá pegando o dinheiro aí Eu tô limpo, eu tô limpo Os caras nem pararam nem nada Eu tô limpo Eu tô limpo, eu tô limpo Os caras só vai em jantar de uma vez Não, é que eu tô com um pouco de trauma de ontem ainda Ontem? É porque me pararam, me deixaram... Você tenta pra eles... Sué, vo, du, estraqueza Mas pararam aqui mesmo? Não Foi lá naquela saída pra São Paulo Perto do... Do Extra Pra... Pro Mogi, não é? Ô, ô, ô Mano, eu nunca tomei... Tinha uma metade na polícia direta aí, mano Tinha uma metade na polícia direta aí, mano Nunca, velho Nunca, velho Você foi pra cima, né? Fora mesmo Vai de fora, um atrás do outro Chegava nas minas que falava pra você, velho Tem que ser corajoso mesmo, velho Vai que eu meio fora Muito gato, as minas Foi fero Pô, eu já sei... Vamo... 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 Tá ligado, Mariano? Ali embaixo? Não é aquele... Aquele BR? Ah, não é, gente Já deu um piropé com os caras lá, não? Os caras acham... O que? Cerveja? Só na cerveja? Cerveja... Tá bebendo desde ontem Toda porra Ou não? Que que eu tomei... Eu tomei de você que eu aposto dois segundos aqui agora Carai... Dois segundos? É apostável, é apostável, hein mano E aí? Ah, dois segundos é muito grande Dez conto? Muito grande Cinquenta e centavos Milão Pode ser quase milão Um... 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 Caralho Por cima dos caras Os caras aqui meu Vou logada ultimamente Nesse gosta dos malucos de chegar lá de shortdown Parecendo ostentação Mas não tem dinheiro pra pagar a almoçada É Mas ai não ia... Vai lá no esqui não então? É né Sujeito homem Sujeito homem? Como é que fala, Danilo? Sujeito a sujeitões Sujeito sujeitões, puta que pariu Não, é isso mesmo, né? Eu estou sujeito Bando de criança Agora eu vou pegar os tentação aqui Vou pegar dois reais pra ajudar na gasolina Tá bom, que mais? Despreta esse mal Olha, eu tô com o papel do postinho Eu tenho que pagar particular Esse cara vai ficar de prato É desvio que ele tem? Eu não manjo Você não levou lá no médico pra ver? Eu vou lá na clínica Que a minha mãe passa É 150 Levar que é Quando fome ele é criança É rapidinho, né? Quanto você vai botar, Mariel? 20 reais 20 reais Você vai botar 20 reais? É É porque vai que na volta É uma posto fechada Quanto você vai botar, Mariel? Eu posso ajudar com uns 10 pontos Eu vou botar 30 reais Vamos lá na festa Eu vou botar Vai, vai chegar O Nandau vai fazer a minha O Nandau falou que vai fazer a minha data 31 31 31 31 31 31 31 32 Pode ser 12 Pode Fica aqui Fica aqui andando Mano, pega uma pequenininha Na verdade eu ia botar 20 do meu, né? Ah, então bota No total aí tem quanto será? Deixa eu ver Tem 20 seu, 20 do Nandau 40 Eu vou botar tudo o álcool Porque é álcool É foda botar álcool, né? Você bota álcool, fica andando Um bagulho e torra E foguete Mas gasolina é melhor, Mariel? A gasolina rende mais, né? É melhor botar a garrafa que você está acostumado a fazer Ah, ultimamente você está botando mais gasolina Mas para economizar É o que você está mais acostumado, né? É porque gasolina dura mais, né? Assim, de não acabar logo De quilometragem, né? Ela faz mais quilometragem Ele queima menos, né? É que o álcool Não dá com as bombinhas Ele que está se jogando na segunda, né? 45, 64, Mariel É, eu vou botar 64 de gasolina aditivada aqui Você está filmando esse bagulho aí, Mariel? Aditivado? Para mim Eu queria os direitos autorais disso aí, hein, Mariel Está filmando só eu Aditivado para a carroca Uhuuu É, o cara da concessão da África Que... Ah, não sei O cara foi para recomendar Eu vou botar aditivado Ah, é? Ah, como você falou É, aditivada? Tem quantos que você falou? 64 É, você bota 64 de aditivada? Ah, na verdade tinha 64 e 50 Ah, guarda aí um cantinho 50? Aí você dá para o flanelinha se precisar O pedágio Ah é, tem pedágio ainda, né, Mariel Aqui eu tinha as moedas Tem 40 40, 50 50 50 55 55 55 68 55 57 59 59 59 61 63 1 real 64 64 Quando fica no meio do ínco É que fica ruim para me contar Pior Não era mais fácil você guardar e ser trocado por pedágio então? Caraca, olha a diferença de multiplicação ali Mas... Agora já pediu, né? Mas você não vai trocar assim por pedágio? Aditivado É aí que eu falei que tem uns lanches por aqui Mas... Aí... Aqui tem um lanche assim... Tipo... Sinão acabou ali Mas lá no Sinão... Acabamos Não, não, eu estou sujeito a... Sujeito a... Eu estou aberto a sugestão Isso, essa é a palavra, mano Oi, filho da bané, foto de educação Olha a cara de mão do bicho Olha a cara de mão do bicho Olha a cara de mão do bicho Os caras... Obrigado, hein Olha a cara do bicho 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 Obrigado, hein Com certeza que é dele É lá na esquina, né? Ele está pensando na vida Mariam antes saindo sem ligar o carro Soltando a embreagem e... Encelerando Mas vai depois do bicho Pô, como é que vai para lavar o carro aqui? Ah, é só encostar ali, ó Aí vai chamar você Esperar 3 anos É, 3 anos Aí ele vai perguntar se você quer só a água E o sabão Ou você quer a cera lá do bagulho Se você botar cera, acho que agora a cera está uns 5 conto Cera de carnaúba? É Aí ele vai jorrar um negócio parecendo porra Aí se o carro ficar branco você fica aí dentro assustado e... Mas você não precisa levantar para nada? Não, você fica sentado Como é ele que passa o sapão tudo? Ele passa tudo aqui O cara daqui, ó Quando eu entro ali, ó O que que tem ali a entrada? O cara... Eu entro lá Sento Eu não peço Ele já vem com copo assim Ele já sabe o que que você quer já E o que que é esse copo? Cognac Ele abre assim, né? Só que aí é ruim, né? Toda vez que eu entro Aliás, você não quer viver isso Então, mas você já sabe Quando for ali Você vai ali para ver tudo Estou apetado de sol, filho Tudinho, mano Mas você está mal Ah Sei o Joey Então... Todo dia Tipo, uma vez por semana É Tem que viciar, não? Eu nunca tive Não? Se foda, né? É tipo, ficar tomando, tomando Mas... Não viciar a cara Não viciar a cara Não viciar a cara Não viciar a cara de novo Como que não é viciar? Era lá em baixo Lá É pra cá, ó Isso, é isso mesmo Aí vai passar um posto aqui nessa rua Não, essas arachas Mas eu aposto um real ainda Se você mexer com o homem E ela ainda... Acabou um real aí, acabou Tá bom? Eu aposto agora 50 centavos Se você chamar o homem Para você mexer com ele Acabou Eu te dou... Eu te dou um real Caralho 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 Meu Deus, meu Eu te dou um real Que se foda Certo Beleza Nandão é nadão, né, mano? Aqui é que nem Biritiba Biritiba pode...